Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vai tá muito bom o papo aqui, papo reto, vamos mandar um papo reto agora? Vamos, então pra mandar um papo reto mesmo, bacana, se você tava pedindo atenção hein, você pode acessar que tem vídeos desse MC que vai entrar agora, tem vídeos, nós vamos postar um monte de bate-papo com ele, de apresentações dele, então pela primeira vez no programa do Jacaré, depois de atender milhares e milhares de pedidos, vem aí, MC Lom, vem pra cá! Vai que vamos cantar, valeu rapaziada, é verdade ou é mentira, tu vai ver como que é, é quem? MC Lom, Chapakete no programa do Jacaré, eu tô rimando, eu tô cantando, tu tá ligado? É o monte da baixada, nós só pede paz, tá ligado? Primeiramente, pra todas as quebradas, mano, tá ligado? Pros MC que se for aí, mano, vou deixar aquele forte abraço Esteja em paz com Deus, vamos que vamos MC Long, só lembrando que a gente tá no Brasil todo E sabe como? Desse jeito Quando nóis chega, nóis apavora De R6, de Corolla, perde o brilho da E nota que minha régua é foda Eu vou surtar um aquário, é disso que elas E as novinhas choram, choram Novinhas choram, novinhas, novinhas choram Atraquei no jacaré, cacapitiva das novas Te levei pro camarote, saquei da solim E as novinhas choram, 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 novinhas Ô novinha, novinha, e no pião todo Seiscentas na porta da tua escola Tu já tá perdendo ali, todas as tuas amigas Olha, quando nóis chega, nóis apavora De R6, de Corolla, perde o brilho da Coda e mata que minha régua é foda Eu vou surtar um aquário, é disso que ela E aí, jacaré, chora que chora Novinha, chora, novinha, novinha, chora Atraquei aqui no jacaré Com aquela pitiva das novas Te levei pro camarote, saquei da solim E as novinhas MC Lão Chapaquente Pra vocês aqui nesse instante, tá ligado? Tamo junto